Tem outro cara aqui, tem outro cara aqui, outro cara aqui, outro cara aqui Não, a prefeitura tá aqui comigo, pô, vocês já vão ser banidos, não vai ter nem dois minutos Aí prefeitura, ID-74-326, e o outro ID-74-326, aí os dois, acabaram de matar aqui, ó Invadiram aqui, professor